Forroção do Oeste Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Dói demais essa paixão Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito um coração Amor se você não voltar Eu sei que vai parar No peito um coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer E essa é pra tocar em todos os pares do Brasil E no Cavalhar também viu Cê forra, Zobareche Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé No Boteco do Zé Vem muita variedade Vem cachaça, cabaré Que agora é do Leonardo Fui no Cavalhar é da Jaca Convidei muitas meninas Pode correr lá em casa Que hoje não está no clima Hoje o bicho vai pegar Vai ser pura pegação Pode chamar o Leonardo, Gustavo, Lima e Eduardo Que hoje o trem vai ficar bom Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar me Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé E esse é o meu parceiro Santiago Gonçalves Tamo junto, irmão!